A partir de junho, a maior cobertura da história do YouTube brasileiro de uma Copa das Confederações Diego José comandará as coordenadas para a maior cobertura da Copa das Confederações no YouTube Não perca, aqui a cobertura vai ser completa, programas, não, pode perder, né? Ah, não, eu não vou discordar da minha opinião, porque o Diego José vai comandar com a sua irreverência, credibilidade, opinião E a técnica de só Diego José tem na frente dos programas Não perca, em junho, Copa das Confederações é aqui